Música Fala galerinha, beleza? Vamos para mais um vídeo do canal Dessa vez aqui Sétimo vídeo da série Olha Eu perdendo as contas aqui Sétimo vídeo da série de Online Soccer Manager Vamos lá Né E a batalha foi perdida dessa vez Né, nós Perdemos Perdemos uma, né Nós ganhamos o jogo de hoje Contra o O time lá Deixa eu ver aqui Para confirmar aqui para vocês Né, eu tinha simulado da outra vez Né, mas deu um problema aqui Né, eu não consegui gravar Mas foi 1 a 0 Né, ganhamos De 1 a 0 Jogo importante Para nós Conseguimos Alguns, alguns pontinhos Usar mais aí Para Juntar, né As medalhinhas Na verdade E vamos nessa Né, vamos nessa aqui Agora Liga a comemorativa Blind Com o Corinthians Né, vamos nessa Que hoje Promete Promete Fortes emoções Vamos lá Vai começar o jogo Agora sim Agora sim Começa a partida Goiás e Corinthians Bola enfiada É só superar o goleiro Primeiro Mais um ataque do Goiás É perigoso Goiás já atacou uma vez Com o Dybala E agora com Breerling Mas o nosso goleiro Hans Zalê Nosso herói Defendeu Olha aí De bala Alcança A chuta Olha a chance Defende De não Essa bola subiu Depou Cobrando falta Mirando o gol Olha a chance Depou Gol do Corinthians Golaço Do Corinthians Depou Daí Ataque veloz Castanhe Finalizar com um chute Olha a chance Do Goiás Perdeu Depou Fez gol Gol importante Para a equipe 1 a 0 Para o Corinthians Cruzamento Castanhe Surpreendeu Todo mundo Com a bicicleta Olha o perigo Herói Herói Esse goleiro É novo Mas é um herói Caraca Velho É um herói Vamos esperar Aqui agora Para o segundo Tempo Vai começar Segundo Tempo Começa Segundo Tempo Olha a chance Jogo difícil Olha aí Geliski Polonês Tentando Perdeu Jogo difícil Jogo fora de casa Estamos conseguindo pontos importantes Olha aí Barella Castanhe Vai tentar o gol Olha a chance Castanhe Que susto Que susto Que susto Que susto Que susto Que susto mesmo Fernandinho Tentou Pontos importantes Liz Jogos que chuta Olha a chance Pode ser o segundo Para consolidar Não conseguiu Perde mais uma chance Falta de sorte Tá difícil Esse jogo Lukaku Vai substituir De bala Do lado do Goiás Três jogada Isaac coloca Depois Para marcar Olha a chance Pode ser o segundo Pode ser o segundo Pode ser o segundo Pode ser o segundo Agora não foi Pode ser o segundo Agora não foi Pega o goleiro Do Goiás Goiás do Jonathan Santos No primeiro turno Embatamos em casa Contra ele Uma zera Pinto final Fim do jogo Fim do jogo Corinthians ganha Agora estatísticas Direto Pontos importantes Ganhamos contra Jogador experiente Fim do jogo Experiente Pontos importantes Vamos para Estatísticas A partida Depois fez o gol Da vitória O melhor em campo Foi Isaac E olha só Eles chutaram Mais do que a gente Está precisando A gente foi maior Escanteios Eles tiveram Mais do que a gente A gente foi Mais faltoso Do que eles Ele foi de 4-4-2-B A gente foi de 4-5-1 60% Posta de bola Dele 40% Da nossa equipe Que jogo Bárbaro Foi jogo difícil Vamos olhar A rodada De hoje Show de intervalo Tinha que ter I-Food I-Food Quer ser a patrocinadora Do nosso canal Um pouco difícil Um pouco difícil O time do português Que é o São Paulo O que é o São Paulo O que é o São Paulo O que é o São Paulo Bahia Do Matheus Angel O que é o São Paulo O que é o São Paulo Décimo quarto O Santos Do Gabriel Décimo quinto Vasco da Gama Do Rodrigo Décimo sexto E na zona da degola Internacional Nossa adversária da manhã Flamengo Do Wesley Em décimo oitavo E décimo nono O RB Bragantino Do Rick E Diego Ronchon O Atlético Paranaense Olha só Paranaense Em vigésimo Né Resultado importante Pra gente Né Resultado importante Né Precisávamos Dessa vitória Né Estamos Tentando subir Na tabela Do campeonato Vamos ver os resultados No geral O Wesley ganhou Do Sérgio Rocha O Diego Oliveira Perdeu Pra outra Inan Kleber Em casa Por 2 a 0 Olha só O Anderson Silva Perdeu pra máquina Creio que não escalou Né Perdeu pro Rick Antônio Rick Antônio Souza Que Não escala Não escala Nem aparece O Rodson Ganhou pra Luizão De 2 a 0 Que jogo Palmeiras Do Jean 3 Vasco Do Rodrigo 2 a 2 O Rafael Do Grêmio Ganhou pra O Gabriel 2 a 0 Em casa A Giovanna Massacrou O Diego Ronchon 5 a 0 O São Paulo O São Paulo Do Ricardo Perdeu De 2 a 1 Em casa Do Matheus Ganja E hoje E hoje Também Teve Internacional E Botafogo Do Zebra Botafogo Do Zebra Ganhou pra Internacional Que agora Está a Max E é isso aí Galerinho Espero que vocês Tenham curtido Um forte abraço Para todos E opa Eu vou mostrar um pouco Do meu plantel Aqui pra vocês Que eu fiz Algumas reformulações Eu Contratei reforços Aqui Pro plantel Então O time agora Está composto Por Isaac Cavani O Campos Vendi o Jimenez O meio de campo É aquele mesmo Só que eu Contratei Fernandinho Eu Contratei Varane Ontem Se não me engano Foi ontem Já fez um jogo Um gol Danny Rose É esse o meu Danny Rose Contratei Hoje Né Talhafico Continua Né E eu vou vender O Firpo Ele ou o Walker Acho que amanhã Já está indo embora Ou não Não sei Eu acho que eu vou Existe mais probabilidade De eu vender o Walker Do que ele Acho que eu Vou evoluir O Firpo E vender o Walker Acho que é melhor E até porque O Firpo Ele tem um potencial Melhor Né Os goleiros Jansdali e o Meret Né São os goleiros Da nossa equipe E é isso aí Né Esse é o nosso elenco Né O elenco está bem Fortalecido Para a vista Do que era antes Então Já que o elenco Está fortalecido Vamos buscar Subir na tabela Beleza galera Então é isso aí Espero que vocês Tenham curtido mais um vídeo Um forte abraço Para todos Quem gostou Deixa o like Compartilha aí Com os amigos Que é nóis Tamo junto E fui Valeu Tchau Tchau Tchau